Uma das coisas que a gente quis investigar mesmo na CPI eram esses porquês. Porque o que acontece a gente já sabe, não é surpreendente. Já se fala no ciclo que passa por um período de lua de mel até que as agressões recomeçam. E a gente precisou investigar bastante assim, por quê? Por que tem tantas histórias tão parecidas? E uma das conclusões da CPI, aliás, de todas as CPIs, eu já fiz CPI do trabalho análogo à escravidão, CPI do migrante, uma outra CPI da vulnerabilidade da mulher, num aspecto mais abrangente ainda. Um dos eixos das conclusões é sempre a necessidade de melhorar a comunicação com a sociedade. Nos últimos tempos, eu lembro uns anos atrás que eu até critiquei, sei lá, no Twitter e gerou um debate. Uns tempos atrás você fazia campanhas de contra a violência da mulher, contra a mulher, tentando conscientizar o agressor. E falar, ai, que covardia bater em mulher. Em mulher não se bate nem com uma flor. Ser machão não é ser agressivo. E eu sempre falo assim, gente, será que isso adianta? Tudo bem, a gente precisa construir uma nova cultura, em que um homem não se sinta no direito de agredir a sua mulher, se a mulher não corresponde a qualquer coisa que ele queria que ela fizesse. Sim, tem que construir essa cultura. Mas pra enfrentar a violência já, a gente tem que ter uma comunicação direcionada pra vítima. Quais são as linhas super importantes dessa comunicação? Primeiro, que ela se reconheça como vítima a tempo. Então, sabe a coisa do diagnóstico precoce em saúde? Como é que a mulher pode identificar que o relacionamento dela tá adoecido? Então, não é só na hora que ela tem um roxo proveniente de uma agressão física. É mostrar que a coisa vai se deteriorando. E aí eu descobri que tem um questionário muito bom. Poxa vida, eu não lembro se ele veio do CNJ, de qual órgão público, mas tá lá no nosso relatório da CPI. Quem quiser encontrar o relatório no site da Câmara Municipal de São Paulo, vai achar. Mas é um questionário muito bom, que é como se fosse o profissional que atende a mulher vítima de violência preenchendo, aliás, é pra esse fim, né? Preenchendo ali todos os itens. Se a mulher aplicar esse questionário a si mesma, ela talvez consiga detectar os sinais da violência que não estão tão evidentes assim pra ela. E desse agravamento, dessa coisa que vai piorando, sabe? É assim, você já ficou com medo do seu marido? Você já achou que ele talvez fosse te agredir? Então, assim, isso é um baita sinal de amarelo ou de vermelho, né? Aí vem uma outra parte. Tá bom, a mulher se deu conta que ela está no relacionamento adoecido, que ela está sendo vítima de agressão psicológica, violência moral, de vários tipos diferentes de violência. Todas as nuances de violência sexual, né? A obrigação de ter relação sexual com o marido, pode não ser com força física, mas essa obrigação, sabe? Que coisa horrorosa, né? E aí? Bom, e aí faz o quê? Também temos uma linha que a gente concluiu que é equivocada da comunicação, que é assim, vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, chama a polícia. É mais complexo do que isso. É mais delicado do que isso. Então, se você já está num ponto mesmo de medo, você vai na delegacia de polícia, você não vai, seu marido não vai sair algemado e pronto, você está segura. Tem todo um processo. Você pode solicitar, requerer a medida protetiva, que pode ser concedida, em grande número as medidas protetivas são concedidas. A medida protetiva não é um escudo que te protege. A medida protetiva é a possibilidade de que o seu marido cometa, seu companheiro, seu ex-companheiro, ele comete uma contravenção ao crime. Eu não sei a palavra certa, desculpem. Mas, assim, se ele se aproximar de você mais do que, né, ou para mais perto do que uma determinada distância, você já pode chamar a polícia. Você não precisa esperar ele chegar, entrar na sua casa, invadir o seu espaço. Não. A medida protetiva delimita, são várias as medidas protetivas, né, mas essa da distância delimina um raio de afastamento, que basta ele ultrapassar esse raio, que você já tem o direito de chamar a polícia. Então, não é assim, não, eu tenho medida protetiva, tá tudo bem, estou segura. Ainda exige providências da vítima, de familiares da vítima, dos vizinhos, né, e é o seguinte, não adianta achar que a mulher vai ter facilidade de procurar a polícia para denunciar o pai dos seus filhos. não é nem só pelo medo, mas é por tudo que está envolvido nisso, sabe? Pô, a pessoa que eu amei, né, isso não pode terminar assim. Ou muitas vezes, e eu já acompanhei esse processo, e muitas e muitas vezes, a mulher fala assim, eu não quero cadeia para ele, eu quero que ele faça um tratamento, porque ele trabalha, ele traz dinheiro para casa, ele é amoroso com os filhos, exceto no sábado à noite, que aí ele vira um bicho e toca o terror aqui na nossa vida. Então, a gente tem que reconhecer essa complexidade, não é um agressor desconhecido que te bateu na esquina, é alguém com quem você tem laços. Portanto, o que é que a gente faz, então? Em vez de enfatizar, é crime, lugar de agressor é na cadeia, procura a polícia, que essa é, sim, uma das medidas necessárias, mas assim, começou a ficar adoecido, procura assistência social, procura uma casa de apoio às mulheres vítimas de violência, procura um centro de referência de atendimento à mulher, um centro de convivência da mulher. Porque aí, com essa relação, com assistência social, com assistência de saúde, assistência psicossocial, talvez uma assistência jurídica, a mulher se sinta mais confortável, disposta a procurar esse tipo de ajuda do que entrar numa delegacia para fazer um BO e dizer ele está me xingando. Ela tem esse direito, né? Violência moral, violência psicológica. Você acha que vai dar certo? Fazer o boletim de ocorrência? Vai dar alguma coisa que melhore a condição dessa mulher? Então, uma conclusão muito forte da CPI é dizer para a mulher, peça ajuda, procure ajuda. É dizer para as pessoas no entorno dela, observa, não condena a mulher porque a mulher está sendo vítima, não deixa ela com vergonha, que isso às vezes impede a mulher de pedir ajuda, né? Parece que é um vexame. Então, quem estiver perto, fica aberto para acolher e para ajudar. E você que está precisando de ajuda, procure ajuda de assistência social, procure ajuda lá na Casa da Mulher Brasileira que tem o serviço completo, assistência psicossocial e tem também a delegacia de polícia. Claro, não é todo lugar que tem uma Casa da Mulher Brasileira. Mas nesse sentido, assim, a polícia não é o único caminho para uma mulher que está se percebendo numa situação de vítima de agressões diversas. Tem outros caminhos. E eu acho que assim, muito mais gente vai se dispor a pedir ajuda, porque realmente não está fingindo uma delegacia. E eu entendo, eu entendo. Não vou condenar uma mulher porque não quer ir na delegacia fazer um BO contra o marido.